ROTEIO BEATS Isto é pali ROTEIO BEATS Mais forte do que nunca Das giri Boi que Paragos e manou Comi beat e se crescilou Simão ta curti quem a stilou Ever flow Ra jara ta bou 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 Fui as casas ta curti no Só teu biro na turu go Ever show Sempre não faz el do Comi que eu baixo caixei no go Triste a grita repite flow Que nunca pensava no Só te lembra de un CEO Fogato e futuro no Ever flow Paragos e manou Comi beat e se crescilou Simão ta curti quem a stilou Ever flow Ra jara ta bou 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 Fui as casas ta curti no Não sou teu biro na turu go Ever show Sempre não faz el do Liga west caixei no go Insta grita repite flow Pro Que nunca pensava no Só te lembra de un CEO Fogato e futuro no Checa Ma repita toca Ma Que nu invadi zona Checa Ma Que media santa toma Goste rap e scola Se elas já muda tudo Já troca Já desurgula goste hip hop Não sou teu biro na turdupando Só te desloca se me ti stop Ti jau planus saip patort Gabi si stil fuzzy Patufi de močiu Godito taluotu Ganičiau potu Busu bi topus Embrustas tydi Semna kontrolum Gata vadyga Ok konfok Kriame ambiudi turbuleis Gumbi ten draga Geron rabau Desprit derbi guliusi Lensu mandelę Nesprit jume Mas Arrozna panelę Ligas teiki Saidi street Larga beef Dešas lenius Decompete O čia tempe kultulio Familia mas invišt To buc tibera de brasu Cu zaru Și dar una zona Mă turută mură Ligas jovescu jefa Nescoala Gatina se steama Ca poim mă pagiude Desceste putus Antes de coci Se svire tători Se svire na mua Învantar una zona Se narva fulzi Crimii te fazi o afund Pensament Un plan chic Greu coarta Mă butic Vreo tip tu sona tip Zona umir Calchile street Mă instrunda Inca desist Strive letra Un fazit Wow Tu te toca No tu nu canto Sempre te chiga Mo dinamite Wow Parado si mă nou Cumi piti Si crezi lou Si mănta Curte E stilou E vreo flow Rajara da Bow 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 Fui a scasa da curte nou Sotou piru No tu nu go E vreo show Show Let's give it Sempre nu faze l-dou Liga uesca Si nu go Este grita Repiti flow Pro Que linga pensava nou Sotou te lembra de un ziou Ti flow Focat e futuro nou E vreo Wow Ok Parado si mă nou Mi piti si crezi l-ou Si mânta curte E vreo flow Pru pu Rajara da Pou 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 Fui a scasa da curte nou Nu se lo piro No tu nu go E vreo show Let's give it Sempre nu faze l-dou Liga uesca Si nu go Este grita Repiti flow Pro Pro Que linga pensava nou Sotou te lembra de un ziou Kifra Focat e futuro nou